Fala pessoal, beleza? Aqui fala Rapose Bom galera, hoje eu estou aqui com vocês Um tutorial que já Tá uma febre nos grupos De pokémon da internet, galera Esse tutorial é de PQHacks, tá? Galera Tem muita gente usando Tanto quanto tem muita gente que ainda Quer aprender, que não deu certo E, tipo Lançaram dois tópicos Em português, atualmente o tópico Da Fran E o tópico do Todd E teve gente que viu os dois E ainda não tá dando Mas enfim, antes de tudo Eu queria agradecer ao Todd E a Fran por fazer esses tópicos Incríveis E ajudar a gente A conseguir hackear Os pokémon através do Poké Rex Daqui a pouco Eu vou fazer a explicação do que é o Poké Rex Se você já Viu, se você já presenciou A época do Pokémon Black White Que tinha um Poké Gen Bom, o Poké Rex é a mesma coisa que o Poké Gen Só que pra XY E para Horas, tá? Então, basicamente Antes de tudo Você vai precisar de um 3DS Que esteja com cartão SD Que esteja com cartão SD, tá? Todo o 3DS Quando você compra Vem com o cartão SD Injetado nele Então é só você Dar uma vasculhada aí Pelos lugares do seu 3DS E você vai achar Um cantinho Onde tá armazenando o seu cartão SD E todos os saves do seu jogo Então O save do XY O save do Orest Tá tudo armazenado no SD Tanto é que se você tirar o SD O jogo vai abrir meio estranho Mas enfim Você vai precisar de um 3DS com SD E você vai precisar ter o XY Ou o Horas, tá? Porque o Poké Rex Só funciona em Horas ou em XY Outra coisa Você vai precisar de um PC Que leia cartão SD Ai, mas raposo Eu não tenho um PC Que leia cartão SD, cara Eu não tenho um PC Que tem entrada pra cartão SD Então o que eu faço agora, mano? Eu me mato? Não, basicamente Você vai ter que comprar O adaptador USB Pra cartões SD Tanto é que vai estar na imagem Ali do vídeo Eu vou colocar a foto de um Como funciona? Você encaixa lá o cartão SD Tipo num pendrive Meio grande Assim que tem Tipo entrada pro SD E aí vai entrar um pendrive Em formato USB Contendo os dados do cartão Tá? Então é basicamente Assim que funciona O leitor de cartão SD Com adaptador USB Mas enfim, galera Vamos ao progresso, tá? Então, primeiramente Você vai precisar Desses três arquivos Tá? Box Data Opa, cliquei É... Code Beam Box Data E PQRX Tá? Não sei como se pronuncia É PKRX Não sei Isso não vem ao caso Enfim Você vai precisar Desses três arquivos Ambos vão estar Na descrição Do vídeo Então você vai baixar Aqui os três E... Enfim Ele vai vir aqui Em formato RAR Tá? Eu acho que você já tem Um em RAR Que é o programa Que extrai Então você vai vir aqui Extrair arquivo Vai extrair os três arquivos Aqui, tá? Bom, galera Agora vocês vão ter que extrair Os arquivos Box Data E o COD Pra pasta Do cartão SD Tá? A pasta do cartão SD No início vai vir Com essas duas pastas DCIM e Nintendo 3DS E você vai mover Esses dois arquivos Que são Box Data O COD Pra pasta Juntos Do DCIM E Nintendo 3DS Lembrando que é junto Deles Não dentro deles Então Você vai ter que fazer Igual tá aí na imagem Lembrete Os seus arquivos Não necessariamente Vão ter que vir Com o ícone de cone Ao lado, tá? Enfim Enfim Agora você vai abrir O Poké Rex Vai vir Executar Tá? E agora Ele vai começar A abrir Tá? Esperar um pouquinho Bem rápido E pronto Agora Está a magia Na nossa tela Vocês estão vendo Um monte de nome Aqui tá tudo em inglês Eu vou traduzir pra vocês Tá? Pra vocês que não entendem Basicamente Aqui espécie É a espécie do Pokémon Tem várias Mas aqui Por exemplo Eu agora Eu queria criar Um Sei lá Um Arceus Digamos que você Queira criar Opa Um Arceus Pesquisa aqui Ar Tá aqui ó Arceus Vai aparecer a imagem dele Aqui No canto superior direito Aqui basicamente É o Shine Tá? Aqui não mexam No Pidge Pidge É tipo O número Que dá origem Ao Pokémon Então não mexa Senão vai dar tudo errado Não mexa aqui Bom Aqui Nessa estrelinha Shine Se você ficar aqui Ele vai transformar em Shine Pode perceber Que o número do Pidge Mudou Tá? Porque o Pidge Muda De acordo Com o Shine Com os movesets Do Pokémon Enfim Se você clicar aqui E você está arrependido De por Shine Você vem aqui em Hero Pronto Tira o Shine Agora no caso Eu quero Shine Tá? Aqui é o nickname Do Pokémon Então Aqui está o nickname Japonês Se você quiser mudar Aqui Eu vou colocar Deus Qualquer coisa aí Basicamente Não sei se vocês sabem Mas não dá pra ter Arceus No level 1 Tá? Não sei se tem Evento Bagulho louco Mas Enfim É bom você se certificar De qual é o máximo De levels E o mínimo De levels Que o Pokémon Pode ter Ou seja Você não pode Criar um Charizard No level 1 Aliás Isso até pode Vai dar certo Vai parecer Charizard no level 1 Só que Vai bugar o jogo Vai corromper o save Pode corromper o 3DS Então faça um Pokémon Normal Na paz Não coloque Caterpie com Spore De Jog de Mente Coloque só os movimentos O level Que o Pokémon é capaz Tá? Então vamos colocar Level 100 Aqui não mexa No XP Point Tá? Que é a nature Do Pokémon Né? Então você escolhe As naturas É bom saber O que a nature Faz Tá? Pra você escolher De acordo Escolher aqui Tímide Real item Real item É o Pokémon Que ele É Real item É o item Que ele deve Tá segurando Tá? Agora um pequeno aviso Se você Se você tá aqui Nem vai carregar Nem vai carregar o Pokémon Vai dar aqueles Bug Louco Então cuidado Com o item Que você tá deixando Não deixe itens Nem Pokémons Que não estão disponíveis Em X item Tá? Tá bom Então real item Você vai colocar Eu vou colocar Billet Capsule Tá? Friendship É amizades Do Pokémon Com você Tá? E ele É o máximo De 255 De amizade Tá? O Friendship Também funciona Pro poder Do return Tá? Então Quanto mais amizade Seu Pokémon Tiver com você Mais sorte Vai ser o return Dele Então eu recomendo Você deixar 255 Tá? Forme Não Mexa Se seu Pokémon For Swampert Por exemplo Forme É só pros Pokémon Que mudam de forma Aliás O Arceus É um Pokémon Que muda de forma Né? Por exemplo O Arceus Tem o tipo dele Grass Flying Rotom Também é outro Pokémon Que muda de forma Tem a lavadeira O fogão Enfim Tem o cortador de grama Chaimim Muda de forma Mas se seu Pokémon For um Pokémon Tipo Charizard Ele não muda de forma Isso aqui é só pros Pokémon Que mudam de forma Tá? Então aqui tá as formas Do Arceus Deixa eu dar aqui Habilites São as habilites Do Pokémon Aqui no caso O Arceus Só tem essas habilites Multi-type Mas por exemplo O Deixa eu ver Um Pokémon Chatote Por exemplo Aqui seria Tangletfit Aqui seria Kenai E aqui seria Big Picks Tá? Você tem que ver Aí a habilite Mas no caso Se eu só tenho Um habilite Então todas as habilites Você multi-type Enfim Linguagem É a linguagem De seu Pokémon Tá? De acordo com a linguagem De seu Pokémon Vai ser o nome dele Por exemplo É... Um Serpyrior Se ele tá na linguagem Em inglês Ele vai ser Serpyrior Se ele tá na linguagem Japonesa O nome dele Vai ser Jalorda Tá? Então muda O nome Colocar em inglês Né? Aqui galera Cuidado Aqui é pra você Colocar sempre Infected Ou Courage Aqui Não Nunca Nunca Aqui vai gerar Baddex Aqui coloca Quatro Quatro Tá? Pra não gerar Problemas Country Country É o país Do seu 3DS Brasil Subregião Estado Do seu 3DS Acre Prevejo que muita gente Vai me zoar Aqui 3DS Region De onde veio O seu 3DS De onde ele foi fabricado Aqui não vai fazer Nenhuma diferença Mas É bom Sempre se prevenir Se você não souber A região Coloca qualquer porcaria Mas enfim O meu é da América Então Origin Game Game de origem Se você quer passar Pro Or S Ou pro S Aqui Você vai ter que passar Aqui e colocar S Tá? Por exemplo Eu tô querendo transferir Pro Alphi Safin Então eu coloco S Miss Localization Então é onde você Encontrou Esse Arteus Aqui não faz Nenhuma diferença É bom É bom Eu não sei Muito Porque Isso não sou hoje Mas é bom Sempre colocar A Link Trade Por exemplo Se você colocar É Daycare Helpers Que é Do Daycare Ele provavelmente Vai bugar Porque não dá pra Se eu sair de um ovo Por exemplo Então é bom Colocar Link Trade Pokéball Você vai colocar Qualquer Ball Também tenha cuidado Porque tem Pokémons Que não dão pra ficar Na Moon Ball Por exemplo Vou colocar ele na Premier Ball É o Ball mais legal Meet Level Meet Level Levo de onde você Por exemplo Você encontrou Arceus Ele tava no level 60 Então esse é o Meet Level Então digamos que eu encontrei Digamos que eu encontrei Ele no level 60 Mas eu não encontrei Então Fatful Encontre É Não sei O que é isso Não faz diferença Aqui é quando você Encontrou ele Eu vou colocar hoje É Zeg Não Não Porque é Zeg É tipo Não tem aquela Descrição no Pokémon Quando você clica lá É tipo Você encontrou ele No matinho Você encontrou ele No caverna Ou Você Chocou ele Por exemplo Mas Arceus Não dá pra ser chocado Lendários Não bridam Tá Então Não coloque É Zeg Agora Se o seu Pokémon Não for lendário Se quiser Colocar Que ele nasceu de um ovo Coloque é Zeg Estex Cuidado aqui também Você não pode colocar Um Arceus Com 8000 De HP Porque não existe Um Pokémon Com 8000 De HP Né Então Cuidado E vez Você não pode colocar 31 Eu vou colocar 31 E todos Tá Mais vantajoso Vou salvar Colocar 31 Colocar 31 31 31 31 31 E 31 Pronto E vez Né E vez Galera É Basicamente Você não deve saber O que é vez Tá E vez Interferem nos status Eu vou colocar Aqui Arceus 4 HP Arceus 252 Special Attack E Arceus 252 Speed Tá Lembrando que você só pode ter 508 Eves Distribuídos Aqui Então Você não pode colocar Arceus Com 8000 De HP Em vez Não Porque Só pode O máximo Aqui 508 Lembrando que cada estéril só pode ter 252 no máximo E o máximo para você distribuir a 508 Tá Se você tem dúvida E o que são a vez Procure vídeos aí Tem muita gente explicando Movimento Também É outra coisa para você ter cuidado Porque você não pode colocar Um Arceus Com Aromatherapy Porque ele não aprende Não pode colocar um Arceus Com Acogete Não pode colocar Arceus Com Splash Por exemplo Pode Poder Pode Mas ele não vai passar Por online Não vai passar Por trocas Pode corruper o jogo Então vamos na paz Né Jagdment Ops Cadê Aqui Jagdment Eu não sei Como se pronuncia Só sei que é traduzendo Julgamento Mas aqui Vamos ver os movimentos Eu também não sei Quais os movimentos É sempre bom você dar uma pesquisada Os movimentos que a Seus Aprende Então coloca Shoudou Caramba Shoudou Shoudou Force Movimento do Biratina Que ele aprende Aqui eu também vou colocar Roar of Time E Protect Que os movimentos Para ele reaprender É tipo Você excluir um desses movimentos Você quer que ele aprenda um movimento antigo Tá Pelo Move Remender Mas enfim Não vou colocar nada Porque eu quero esse Move Set mesmo Pipe Ups Coloque no 3 Tudo Para ele ter um Os movimentos Ter um PP maior Aqui PP 8 8 Aqui O T Me esqueça A parte não faz Muita diferença Mas é sempre bom Colocar É bom você colocar Sua O T Você não pode colocar O T De alguém que não existe Então você não pode fazer isso aqui Não pode Você tem que colocar O T De alguém que exista Então se você tem um amigo Chamado Vinicius Pronto Você pode colocar O T dele Mas por exemplo Você não pode colocar Essa O T Porque Provavelmente Não sei se teve algum Deve mental Que colocou Essa O T No Pokémon Mas enfim Provavelmente Não vai ter ninguém Que se chama isso Isso Então Você não pode colocar Senão vai corromper Tudo Então eu recomendo Você colocar A sua O T No caso Raposo Ok Raposo Que Extra Bite Não mexa É tipo Aquelas coisas Bem doidas Aqui é a marcação Do seu Pokémon Vou colocar aqui tudo Isso aqui Representa os Eves 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 Então Basicamente Agora Completando Seu Pokémon Já colocou Tudo Match Stats Ataques E sua O T Você vem aqui Em Tools E Toggle Box Interface Aqui o que Que ela vai fazer Galera Ela vai mostrar Suas Box Basicamente Tá aqui Basicamente Eu não tô com O SD Conectado A esse computador Então vocês podem ver Que não tem nenhum Pokémon Aqui Mas Enfim O que eu vou fazer Galera Você vai vir aqui Com o botão direito Do seu mouse E vai colocar Sete Então Aqui está Seu Arceus Tá Agora Galera A gente já vai fazer Uma coisa Um pouco mais complicada Tá aqui O Arceus Você vai vir aqui Em Tools E vai vir em Save Box Data Mais Mais Tá Você vai clicar aqui E vai aparecer Isso Isso Então você clica Não Bom Eu não vou clicar Não vou clicar Eu vou clicar Então o que você vai fazer Você vai salvar Por cima desse arquivo Então você clica aqui Tá dizendo Box Beam Data Já existe Deseja substruí-lo Sim Galera Retire o cartão SD Do seu PC Por mais difícil Que isso seja E coloque no seu 3DS Aqui no caso Da versão XL Do 3DS O lugar onde você coloca O cartão SD Fica aqui Do lado Então eu vou colocar Aqui o cartão SD Aqui do lado Abra uma aba Aqui E você insere o cartão SD Outra coisa galera Que vocês tem que ter cuidado Olha aqui Que vocês inserem É Não insira o cartão SD Com muita força Tá Porque senão vai quebrar Você vai estragar De bobeira Tá Então insira com calma Tá Então vou colocar o cartão Pronto galera Coloquei o cartão Agora é só empurrar ele pra baixo Empurre ele pra baixo Até ele encaixar Até ele fazer um barulhinho Pronto Encaixou Agora você pode fechar E vamos ligar Agora que você já passou O seu cartão SD Pro 3DS Certifique-se Que a wireless do 3DS Esteja desligada O botão do wireless Fica logo aqui Caso a wireless do seu 3DS Esteja desligada Vai aparecer uma luzinha Amarela Você simplesmente Só puxa esse botão Pra frente E vai desligar o wireless Só pra você conferir Tá vendo aqui Tá off Quer dizer que não tá wireless Caso o 3DS Vai tá aqui on Mas aqui tá off Desligado Enfim Inicia o seu jogo Acabei já iniciando Porque deu um erro Enfim Sai aqui do PC rapidão Então Você vai entrar aqui no PC Certifique-se que suas boxes Estão vazias Tá Se suas boxes estão vazias Beleza Deu certo Ainda não deu certo Mas está A caminho de dar certo Agora sai do PC Basicamente sai do PC Rápido Rápido Então Agora você vai minimizar O game Como minimiza Clica aqui Home menu Pronto Minimizou o game Agora você vai entrar Aqui no internet Do browser Digamos assim No internet explorer Do 3DS Navegador de internet O que você vai fazer Vai clicar aqui Nessa chave E você vai limpar Cookies Deletar Todos os cookies Enfim Agora feito isso Vocês vão colocar A URL Bom galera Vocês vão ter que colocar Essa URL aqui Pautem o vídeo E leiam a URL E depois confiem Outra coisa Você vai ter que ligar Agora o IDLess3DS Senão não carrega E vem aqui em confirmar Tá carregando Minha internet é lenta Vai carregar daqui a pouco Ok Está aqui E olha que esquisito Galera Esperem um pouco E olha que esquisito Que vai acontecer aqui Crashou Basicamente crashou Então O que você vai fazer Ok E você vai entrar no game Certifique-se também Que você não está Dentro do PC Se você estiver dentro do PC Esquece Você vai ter que estar A frente do PC Mas você não vai ter que estar Vendo as boxes Tá Então Abra aqui E vamos ver Se apareceu algo Olha aqui galera Olha aqui Quem apareceu Parece milagre galera Mas é a realidade Olha quem apareceu Galera Arceus Arceus com miote Tá É isso galera É isso Carrega facilmente Com o ability capsule Igual eu estava aqui Ok Nature team De certinha Olha Até aqui Aparente 60 Link trade Igualzinho Nós estávamos Galera Qualquer dúvida Não funcionou Revejo o vídeo Pra você que funcionou Comemore Bata na cara Da sua irmã Chore Saia na rua pelado Comemorando Porque você está diante De um dos maiores hacks De Pokémon Tá Que faz muito tempo Que a Pokémon Company Baniu O Pokémon O Pokémon G Mas agora estamos de volta Não é Arceus Então galera Não se esqueça de deixar o like Aqui embaixo Boa sorte pra vocês E fui